Meus amigos, olha, o Real Madrid está na final da Champions mais uma vez. A bola do Real, desse tamanhozinho, ó, pequenininha, pequenininha. Sabe quem merece ganhar esse título? Liverpool! Aqui, ó, Liverpool! O Liverpool merece ganhar. A bola do Real não é para ser campeão da Champions. Pode até ganhar pela camisa, pela história, pela tradição, mas quem está jogando bem nessa reta final é o Liverpool. E eu vou torcer muito para uma vitória do Liverpool diante da Roma e aí sim, na final, o Liverpool eliminar o Real Madrid. Muita sorte! Pouco futebol! Essa é a verdade, hein? Cristiano Ronaldo bem abaixo do que pode. Pelo elenco que tem, o Real teria que jogar muito mais. Acho que vai dar a Real e o Liverpool. E o Liverpool será campeão merecidamente.